Quem realmente lhe deu as facadas? Foi o meu namorado. E como foi? Ele conversou comigo, aí ele me chamou pra ir pra glória, onde ele mora. Aí eu fui, né, porque eu confiava muito nele. E também nós voltamos, aí eu já conhecia ele desde 2021. Aí eu confiava, né, aí fui confiando, aí eu fui. Aí ele disse que tem um piquenique, fez um piquenique pra mim. Aí me levou no mato, tampou meus olhos. Aí, depois disso, abriu. Aí disse, surpresa, aí no lugar da surpresa, eu efetuou a facada no pescoço. Aí eu tentei correr, aí ele foi atrás de mim pra acabar, né, comigo. Aí enfaqueou minhas costas. É isso, aí eu fui pedir ajuda, né, da população lá, e me socorreram. Mas você namorava com esse rapaz já tinha um tempo? Já tinha um tempinho, já. Segundo as informações que eu recebi, ele é um menor de idade. Realmente ele é? Ele é, né. E pra um menor de idade, fazer esse ato de igualdade, né. Isso é coisa de um monstro. Ele tem quantos anos? Quinze. E você tem quantos? Eu, vinte e um. Foi a primeira vez que ele agiu dessa forma com você, ou teve outras vezes? Não, essa aí foi a primeira, né, e eu nem esperava isso dele. Você já tinha um tempo que estava namorando com esse menor de idade? Já tinha um tempinho. Nós voltamos aí, teve um tempo que nós estávamos conversando. Aí chegou esse dia e aconteceu esse caso. Tudo isso aconteceu na Orla de Glória pela manhã? Pela manhã, há umas dez e pouca. Aí você foi pra lá, ele estava sozinho? É, ele estava sozinho. Foi só uma pessoa, não foi três, não. Se fosse três, eu já estava morto, já. A pior facada que você levou foi no pescoço? Foi, foi no pescoço. Ao todo, foram quantas facadas? Foi doze. Mas Deus me livrou, graças a Deus. Doze facadas? Exatamente. E você acompanhando essas informações com o Juliano, que antes era Juliana. Nós estamos aqui no residencial do Mário Zanetta, no BTN3 em Polofonso. E ainda você está se recuperando, não é? É, estou me recuperando, graças a Deus. Aí você está tomando algum medicamento? Estou, estou tomando. Para ciclatrizar os ferimentos. A informação que eu recebi é que você estava hospitalizado e, mesmo assim, você, acamado, você estava recebendo ameaças? É, estava recebendo ameaça pelo estragão. Só que agora eu criei outro estragão, né? Eu dei fim no outro. Para não ter ameaças dele. Você já foi ouvido pela polícia? Já, já fui. E até agora, nada. E o que foi que os policiais falaram com você? Falaram, pediram a foto, dei a foto, o nome certinho do rapaz. Falei tudo certinho o que aconteceu. Dio o nome da mãe, do pai, aos policiais. Aí eu estou esperando, né? E o seu aparelho celular, aonde está? Foi roubado, né? Ele levou meu celular e minha bolsa. Só que Deus me deu outro celular, graças a Deus. Sua família, você sabe que ficou preocupada com você, né? Eu, sim. Estou ciente. Por que o seu namorado tentou tirar a sua vida? Na verdade, ele, do nada, ele efetuou as facadas, né? Eu, do nada, ele fez isso, né? Não teve briga, não teve nada. Não sei se foi inveja ou para roubar o celular, mas foi isso. Aí você tem vários ferimentos nas costas, no pescoço? Tenho, tenho. Nas costas, no pescoço, no braço e no dedo. E você está precisando também de ajuda? Na verdade, estou. Meu irmão está desempregado aí. Meu irmão e minha conhada estão cuidando de mim. Aí está precisando de alimento. E você acompanhou Juliano, que antes era Juliana. O mesmo sofreu uma tentativa de homicídio lá em Glória, Bahia. E o seu próprio namorado é o suspeito dessa tentativa. Tiago Nascimento, repórter RBN, direto do Domário Zaneta, no BTN3, em Paulo Afonso. Tchau.